Duvidei que iria me conquistar Mas não sei como isso me aconteceu Não pensei que eu fosse me apaixonar Mas gostei quando a gente se conheceu Você era a menina mais linda daquele lugar que Eu me lembro e jamais houve alguém que me deixasse assim Feito um bobo tentando te namorar Te querendo de vez toda só pra mim Pra te amar, me entregar meu amor pra você Vem sonhar, vem me ver Vem achar no prazer Pra te amar, me entregar meu amor pra você Vem sonhar, vem me ver Vem achar no prazer Duvidei que iria me conquistar Mas não sei como isso me aconteceu Não pensei que eu fosse me apaixonar Mas gostei quando a gente se conheceu Você era a menina mais linda daquele lugar que Eu me lembro e jamais houve alguém que me deixasse assim Feito um bobo tentando te namorar Te querendo de vez toda só pra mim Pra te amar, me entregar meu amor pra você Vem sonhar, me entregar Vem sonhar, me entregar Vem me entregar meu amor pra você Vem sonhar, me entregar meu amor pra você Vem sonhar, me entregar meu amor pra você Vem sonhar, vem viver e achar no prazer